Música Eles começam com as disciplinas de técnicas, exercícios técnicos e clássicos nos primeiros semestres, anatomia e a primeira estética e história das artes. Depois eles continuam com essas mesmas disciplinas nível 2. No terceiro semestre eles já começam com as danças brasileiras, que vão continuar por mais três semestres, são quatro semestres de danças brasileiras para a dança clássica e vão se aprofundando nessas de criação. E no último ano eles têm uma disciplina que compreende uma criação de uma técnica coerente com o espetáculo, que é a montagem final, coerente com a proposta e concepção da linguagem do espetáculo. Então eles têm que elaborar a técnica, que vai sustentar o trabalho deles, corporal, têm que elaborar e apresentar uma obra, performar essa obra, coreografar essa obra e performar, tudo baseado num projeto de pesquisa que será depois escrito em relatório e defendido perante uma banca. Esse é o trabalho final do curso. Como é que é o mercado da dança aqui em Santa Maria? Então, ainda eu não vejo ainda um mercado, eu vejo as escolas que trabalham com o público desde infantil até uma média de 15, 18 anos, quando as pessoas meninas e meninos que fazem dança vão prestar vestibular, seguir o seu caminho, acabam não tendo tempo para se dedicar à dança e se profissionalizar mesmo. Apenas os proprietários das academias vivem de dança na cidade, que são poucos. Então, acho que o curso superior vai poder oferecer isso e ampliar essa oferta cultural de uma área artística em nível profissional.